Olá, como andam seus pés? Na semana passada fizemos um debate sobre esse tema. Os médicos explicaram os cuidados que devemos ter no dia a dia, os tipos de pisada, neutra, supinada, pronada e aqui se deve ficar atento na hora de escolher um calçado. Como as dúvidas e as queixas são muitas, nós hoje resolvemos dar continuidade a esse debate. Os pés são estruturas aparentemente frágeis, mas que sustentam nosso corpo, nosso peso e ainda sofrem muitos impactos quando andamos, corremos, exercitamos. Isso sem falar nos sapatos. Salto alto, plataforma, sem salto algum, bico fino, ou seja, os pés sofrem um bocado. Hoje nós vamos falar sobre problemas frequentes nos pés. Joanete, neuroma de Morton, tendinites. Vamos também responder as perguntas que nos foram enviadas na semana passada e que não tiveram tempo de serem esclarecidas. Claro que você que está nos acompanhando hoje, segunda-feira, também pode enviar a sua dúvida para ser debatida pelos médicos que participam do programa. E eu repito a pergunta, como andam seus pés? Fique com a gente e participe. Está no ar, pensa em saúde. Para falar sobre saúde dos pés, participe com a gente e participe com a gente e participe. Participam conosco hoje os ortopedistas Dr. Rodrigo Garcia Vieira, o Dr. Willio de Almeida Benevides e o Dr. Rogério de Andrade Gomes. E como eu falei na abertura, queremos incluir a sua dúvida, comentário ou até mesmo seu depoimento nesse debate. Para participar é só ligar para 32090119 ou enviar e-mail para saúde, arroba tvhorizonte.com.br. Eu agradeço a presença de vocês. O Dr. Rodrigo hoje está vindo, na semana passada ele não estava aqui, mas os outros dois se disponibilizaram a voltar para continuar esse nosso debate. Eu agradeço a essa gentileza sua de estarem aqui novamente. E nós, na semana passada, Dr. Rodrigo, a gente falou sobre cuidados do dia a dia, desde higiene, até nas escolhas do calçado, o que era o tipo de pisado e falamos muito sobre facite ou faceite plantar. Mas muitas pessoas têm dúvidas a respeito de joanete. Então hoje eu queria começar o programa falando de joanete, que é um problema que incomoda muitas pessoas, né? O que é e por que isso acontece? Se quiser, inclusive, Dr. Rogério, até trouxe ali, na semana passada ele trouxe o pé, se você quiser utilizar o modelo dele ali para mostrar. E a gente tem algumas imagens também, né? E a gente pode ir colocando. Bom, definição do joanete. É um termo coloquial, né? Popular, que quer se referir ao crescimento, ao aumento de volume na região, na cabeça do primeiro metatarso. Então, sempre quando alguém nos procura com queixa de joanete, a gente já imagina que essa pessoa tem uma queixa de um crescimento nessa região, do primeiro dedo, do pé. Eu falei joanete, é joanete? Eu acho que a pronúncia pode ser... Então, o joanete é esse termo coloquial que se refere ao crescimento daquele volume na cabeça do primeiro metatarso. Mas a gente... Ali a gente está com algumas imagens, se vou pedir para colocar no ar essas imagens... Pode vir associado com o desvio lateral do álux, né? O desvio lateral em relação aos dedos menores, mas algumas vezes não há esse desvio desse... Há apenas um crescimento, um volume na cabeça do primeiro metatarso. Tá. Então, agora explica aqui. Porque pode ter só esse crescimento ou um desvio. O desvio é o desvio do primeiro dedo. Aí nós chamamos de álux valgus. Aí é o valgismo do álux, que faz parte da gênese também desse crescimento da cabeça. Porque à medida que a falange vai deslocando para o lado lateral, o primeiro metatarso também vai deslocando para o lado medial. Então, é um desvio lateral da falange proximal do álux. Eu pedi para mostrar aqui, fechar aqui, porque ele está mostrando... Aí, ó. Aí, está ótimo. Aí, está aí, está ótimo. Mostra lá. Então, as forças que vão agindo da musculatura extrínseca e intrínseca do pé vai fazendo com que a falange proximal desvie lateralmente e o osso metatarso, da onde forma-se o joanete, propriamente dito, vai desviando medialmente. Então, no final das contas, você tem o quê? Porque você tem uma saliência de parte da cabeça do primeiro meta. É o que a gente chama de joanete. Tá. Acho que a gente tem uma outra imagem. Vou pedir para colocar. Ah, tá. Olha que interessante. Deu para ver direitinho, né? Então, tem uma deformação óssea mesmo. Essa parte aqui é óssea. É óssea. E o que... Quais são as causas para isso, doutor William? Bem, Márcia, as causas do álux valgus ou do joanete, elas são diversas. Elas são de diversas origens. A primeira e mais importante é a forma do pé. Ou seja, aquele traço que você traz de família e tal, do formato do pé. Algumas pessoas têm um álux valgus, porque tem um desequilíbrio entre os ossinhos do pé. O primeiro metatarciano é menor do que os outros. O segundo é muito longo. E com isso você tem o espaço entre o primeiro e o segundo. Mostra aí o que é metatarciano. Qual que é o os que é? Mostra o os metatarciano. Então, você tem diversos fatores. O primeiro metatarciano pode ser mais curto em relação aos outros metatarcianos. Isso leva a alterações no pé. O espaço entre eles, né? Começa a ter uma abertura maior entre o primeiro e o segundo, que é o que o Rodrigo acabou de falar. Isso é um fator também que leva. Outras pessoas têm alterações até no formato do retropé. O retropé é com a parte de trás do pé plano, com outras deformidades. Favorecem também a formação do joanete. E uma série de características, digamos que, peculiares. Da anatomia do pé, que são os fatores intrínsecos, que são os mais importantes para isso, né? Além disso, nós podemos falar também dos fatores extrínsecos, que não são, digamos assim, a causa direta do joanete, mas são os fatores que contribuem para a formação do joanete. Então, são aquelas mulheres que usam rotineiramente salto alto e bico fino, e que o pé acaba tendo uma transferência de carga para a frente e o bico fino leva a uma, digamos assim, uma postura inadequada dos dedos. E com isso, piora ou às vezes até deforma mais ainda uma deformidade pré-existente. Entendi. A gente vê isso muito, quem se queixa muito disso são as belarinas, as que estão sempre na sapatilha de ponto. Isso também é um fator, doutor Rogério? É um fator, o Willian disse, ele falou sobre os fatores próprios do pé e falou os fatores externos, né? O calçado é um, a atividade que a pessoa executa, seja profissionalmente ou seja de hábito de vida, que ela tenha aquela exigência aumentada do apoio, uma mulher que trabalha com moda, ou pessoas que, como a bailarina, elas exigem uma carga muito aumentada nessa porção do pé e também, como mais um fator intrínseco, são aquelas pessoas que têm um pé plano, o pé chato, né? O pé chato joga muito a carga, principalmente para a parte interna do pé, joga para o dedão mesmo. Entendi. Então, pouco a pouco vai se instalando, é uma doença de instalação lenta, né? Progressiva, que o primeiro metatarso vai sofrendo esse desvio, né? Ele vai sofrendo o desvio para dentro. Mostra para aquela câmera ali, vamos ver. O desvio para dentro e ao passo que o dedo vai deslocando lateralmente, né? O calçado, esse calçado de bico fino tem uma influência muito grande, porque afunila mesmo os dedos, força o dedo para deslocar para dentro. Realmente, está dando papel direitinho. É um elemento muito... Forte, né? Muito importante. Uma causa. Bom, e aí a pessoa tem algumas queixam dor, outras não pode ser... É um processo dolorido, nem sempre, e como é feito esse tratamento? A dor geralmente acompanha o quadro de Joanete, porque esse aumento da saliência óssea, esse crescimento ósseo, ele comprime, ele às vezes comprime um nervinho sensitivo que passa na região, então é muito comum as pessoas queixarem aquela dor quase que nevralgicasinha no pé, às vezes insensibilidade, às vezes também desenvolvem uma bursite na região. Então, a dor está sempre acompanhada na queixa, não só cosmética, estética. Então, tem a questão estética, mas também a questão funcional do pé, que começa a ficar também alterada. Há a questão da transferência de carga, como o Rogério começou a falar, do dedão, transfere carga do metatarso. Primeiro, o metatarso diminui a carga sobre ele, há uma transferência sobre os outros, então há também uma série de reação em cadeia para os outros dedos e outras lesões vão se acumulando, a deformidade do Joanete. Ou seja, compromete toda a funcionalidade do pé e não apenas aquela questão estética de uma deformidade em um dos dedos. Ou seja, essa deformidade precisa ser corrigida, porque às vezes o que incomoda é porque o sapato não serve direito, ou porque não calça bem, ou porque é por questão estética, a pessoa fica incomodada. Mas fora essa estética, é preciso tratar, doutor William? Sim, sem dúvida, Márcia. O grande problema do Joanete, do Alux-Valgus, é a distribuição de carga normal que ele leva no pé. E daí leva as alterações do segundo dedo, leva as alterações dos dedos menores todos, como a própria deformidade em garra, que a longo prazo é uma consequência dessa distribuição anormal de carga. As pessoas que têm um Alux-Valgus, um Joanete, que não causam sintomas tão acentuados, essas pessoas podem aguardar, com certeza a cirurgia não vai mudar. Um ano, dois, alguns anos não vão alterar significativamente o prognóstico do pé a longo prazo. Mas aquelas pessoas que têm, por exemplo, são as mulheres que usam salto no dia a dia. Então a primeira parte do tratamento é realmente readequar o calçado a um calçado funcional, de maneira que a gente pode reequilibrar a distribuição de carga no pé, e com isso você, digamos assim, prolonga a vida útil daquele pé anos e anos antes de uma cirurgia de Joanete. Certo. Então são medidas conservadoras que interferem muito na sobrevida. Antes da cirurgia. Daqui a pouco a gente volta e eu quero perguntar mais sobre isso. Até porque tem pergunta de casa também. Sobre uma pessoa que já fez cirurgia, se a pessoa que já fez cirurgia o Joanete pode voltar. E coisas antigas que as pessoas usavam para separar os dedos, para puxar, se isso adianta ou não. Mas depois a gente conversa sobre isso. Nós vamos para o intervalo, só que antes eu vou falar da campanha Faço Parte. Com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça terá ao seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. Faça parte desse importante projeto e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do terço das famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3269-3100. Vou repetir, 3269-3100. Ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar do nosso programa com a sua dúvida, pergunta, comentário ou até depoimento. Estamos falando sobre os pés. O telefone para participar é 3209-019. Ou pode participar por e-mail. Saúde.com.br. Voltamos já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri